O Ethereum está a ponto de romper aqui a máxima histórica de 2018. Eu vou mostrar para você aqui agora no curto e no médio prazo o que pode acontecer com o preço do Ethereum se isso aqui tomar forma. A gente vai dar uma olhadinha aqui também no preço do Bitcoin e mostrar para você aqui uma correlação interessante do Bitcoin e Ethereum. A gente vai olhar também aqui a dominância do Bitcoin, que está perdendo muita força nesse momento aqui. Se o Ethereum romper essa máxima histórica, pessoal, a gente pode entrar aqui num boom no mercado de altcoins. Realmente, esse mercado pode aqui explodir, tá bom? E por isso eu vou comentar aqui sobre a minha estratégia de altcoins, eu tenho essa planilha aqui que eu mostrei para vocês no último vídeo, tá? Então a gente vai entrar aqui no detalhe mais dessa planilha. Então esse vídeo aqui tem muita informação importante. Eu aconselho todo mundo aí a assistir esse vídeo até o final. Bom, então vamos entrar aqui no Ethereum em relação ao dólar, pessoal, que olha só que loucura, o Ethereum rompeu essa linha de resistência que eu mostrei no último vídeo, tá? Então ele rompeu essa linha aqui para cima. Então, rompendo esse topo aqui, pessoal, consegui dar uma entradinha legal aqui e surfei essa ondinha até essa região aqui, no final desse canal, porque eu achei que ia ter uma resistência nessa região aqui, tá? Porque a gente estava rompendo também aqui esse topo, tá? Eu poderia romper o topo e testar esse canal em cima. Não foi acontecendo, na verdade, ele já passou reto aqui para mim, tá? Estou no gráfico de 4 horas, mas se a gente passar 15 minutos aqui, acho que pode até ter uma resistência aqui nessa região. Ele teve uma resistência nessa região aqui, tá? Então eu consegui sair nessa região aqui, mais ou menos. Mas, enfim, o Ethereum aqui agora está buscando, pessoal, esse nível que eu botei aqui no gráfico na região dos 1.448 dólares, tá? E esse nível aqui eu botei, tá? Porque depende da corretora que você está usando, então cada uma mostra uma máxima histórica do Ethereum diferente. Eu botei esse nível aqui com uma margem de segurança, tá? 1.448 dólares, tá? A partir de 1.440 aqui, na verdade, esse topo aqui, a gente pode contar aqui praticamente que o Ethereum está beliscando aqui a máxima histórica, tá bom? Então está sendo bem interessante acompanhar aqui. Então vamos dar uma olhadinha no que pode acontecer com o Ethereum, pessoal. Agora aqui, vamos olhar um pouquinho do Bitcoin que aconteceu lá antes de atingir a máxima histórica, tá? Vamos entrar aqui no gráfico do Bitcoin. Aqui o Bitcoin, lá em... Foi em dezembro, né? Aconteceu isso aqui. Ele atingiu aqui a máxima histórica de... Rompeu aqui essa região do gráfico, tá? Vou desenhar essa linha para você aqui, ó. Para você entender um pouquinho mais, tá? Para ninguém se afobar aqui nesse momento. O Bitcoin ficou nessa região aqui, ó. Lutando nessa linha aqui, ó. Vou tentar mover para você aqui no gráfico um pouco melhor. Dá um zoom. Então o Bitcoin ficou nessa região aqui do gráfico, ó. Batalhando, né? Tentando romper essa região. Testou várias vezes. Testou uma, duas, três aqui, né? Até romper, de fato, essa região. Quando rompeu, pessoal. O Bitcoin rompeu aqui com muita força, com muito volume, né? Então, esse aqui é um possível cenário para o Ethereum também. A gente pode ter esse cenário acontecendo, né? Tem uma rejeição. A gente teve uma rejeição aqui no Ethereum, né? Então a gente poderia ter... Para o Ethereum agora aqui também. Ter uma fase aqui, mais de consolidação aqui um pouco, né? O Ethereum testar de novo. Então a gente poderia ficar um pouco nessa região aqui. Mas eu estou extremamente bullish com o Ethereum, tá? Vai depender, obviamente, do Bitcoin, tá bom? Então, se o Bitcoin perder força aqui, a gente pode ver esse rompimento Ethereum aqui ser adiado, tá? O Bitcoin, para mim, não está muito bom o gráfico dele aqui, pessoal, tá? Não está muito interessante para mim. Ele está tendo uma resistência muito forte nessa região aqui, ó. Dos R$37.500. Então está batendo várias vezes aqui nessa região. Essa série é muito importante. Comentei várias vezes no canal que o Bitcoin tem que romper essa região aqui para cima, tá? Porque se ele romper isso aqui, pessoal, a gente vai testar essa linha de resistência aqui desse triângulo que eu desenhei aqui no gráfico, tá? Então, esse triângulo aqui, ele é bem importante. Então, se o Bitcoin romper esse triângulo aqui, só para mostrar para vocês rapidamente que eu não queria mudar muito o foco, né? Da análise que eu estou fazendo. Se ele romper esse triângulo aqui para cima, a gente pode ver o Bitcoin buscando aqui, ó, esse alvo aqui, ó. Então, só para fazer essa análise rapidinho para você ter uma noção, eu estou esperando aqui do Bitcoin, tá? Então, depende onde ele romper, tá? Se ele romper aqui, ele pode buscar, então, essa região aqui, por exemplo, dos R$48.000, mas a gente tem aqui, tá? O CPR na região dos R$44.735. Acho que isso aqui vai ser um alvo bem provável aqui para o Bitcoin aqui agora no curto prazo, tá? Mas isso que eu estou olhando para o Bitcoin, vai depender um pouco do Bitcoin aqui, o preço, o que o Bitcoin vai fazer aqui agora no curto prazo. Então, isso que eu estou acompanhando esse gráfico aqui, quando o Bitcoin tem uma queda no preço, é quando o Ethereum também caiu, tá? Então, foi, inclusive, curioso que eu acompanhei no gráfico, eu estava acompanhando esse pré-rompimento do Ethereum aqui, né? ao vivo e, para mim, aqui pareceu que o Ethereum, quando ele estava chegando perto aqui, a gente viu uma queda do preço do Bitcoin, o que levou o Ethereum aqui a ter essa retração aqui, tá? Ele tem essa rejeiçãozinha aqui nessa região, tá bom? Então, pessoal, eu vou mostrar para você aqui agora uma análise que é mais interessante disso aqui, eu não vou ficar muito perdendo tempo nesses gráficos aqui, eu vou mostrar para você o seguinte, ó. O que é interessante você ver aqui, ó, em relação ao Bitcoin, tá? Vamos fazer aqui o seguinte, ó. Botar um gráfico semanal aqui do Bitcoin, tá? Quando o Bitcoin rompeu essa máxima histórica, vou limpar um pouquinho esse gráfico também rapidamente, que a gente poderá ficar mais fácil de ver aqui, tá? Então, quando o Bitcoin rompeu essa máxima histórica, pessoal, olha, vamos ver os níveis que o Bitcoin atingiu aqui, tá? Então, vou fazer só uma retração aqui do Fibonacci, você pode fazer com extensão também, vou fazer uma retração aqui para você ter uma noção dos níveis que o Bitcoin aqui foi buscar, ó. Então, o Bitcoin que atingiu essa máxima anterior aqui foi nos R$19.600, mais ou menos, e pegou esse fundo aqui nos R$3.100, tá? Então, se a gente pegar os níveis aqui do Fibonacci, tá? Deixa eu só encaixar certinho aqui, mais ou menos aqui, tá? Então, o Bitcoin aqui, ó, ele rompeu exatamente nessa região aqui, né? Então, depois foi buscar aqui o nível 2 aqui no Fibonacci, aqui na extensão, tá? E quase que buscou, na verdade, essa região do 2.72, tá? E estava buscando o 2.41 aqui também na extensão, tá? Então, o que eu estou cuidando aqui para o Ethereum, pessoal? O Ethereum aqui é a mesma coisa. Vamos dar uma olhadinha aqui no Ethereum e fazer esse mesmo exercício aqui, ó. Se o Ethereum romper, né, romper aqui a máxima histórica, vamos voltar para o gráfico semanal de novo aqui, tá? Então, se o Ethereum romper essa máxima histórica, é isso que eu estou imaginando para o Ethereum também, pessoal, tá? Estou fazendo esse mesmo exercício aqui. O Ethereum poderia buscar esses níveis aqui do gráfico, tá? Então, vamos pegar aqui desde esse topo, né? O Ethereum fez aqui na região dos 1.440, mais ou menos, 1.430 aqui nesse gráfico da Bitstamp, até esse fundo aqui, ó. Então, o que eu estou imaginando aqui para o Ethereum, pessoal? O Ethereum poderia buscar aqui, ó. Então, o próximo nível para o Ethereum, rompendo essa máxima histórica, seria buscar essa região aqui do Fibonacci, que está aqui nos 2.754 dólares, tá? Rompendo essa região aqui, pessoal, a gente pode ver ele buscar de forma muito rápida esse nível aqui dos 2.754 dólares, tá? Isso que eu estou imaginando. Ele poderia tentar buscar até esses outros níveis aqui que o Bitcoin foi quase buscar, então, chegando na marca dos 3.000 dólares que eu comentei para você, tá? Isso aqui é um nível que, para mim, é bem realista, é bem real aqui que o Ethereum poderia buscar aqui em pouco tempo, assim como o Bitcoin fez, tá bom? Ninguém imaginava, por exemplo, lá, desde o começo de dezembro, que o Bitcoin chegaria nos 37, 42 mil dólares que o Bitcoin chegou, né? Então, o Ethereum poderia buscar esse nível na região dos 3.200 dólares, tá? Em pouco tempo, por isso eu estou extremamente bullish com o Ethereum, tá? Esse é o exercício que eu estou fazendo aqui, tá? Vamos olhar aqui o Ethereum em relação ao Bitcoin, ó. Para você ter uma noção como isso aqui faz bastante sentido também. Ó, se o Ethereum em relação ao Bitcoin, ele está aqui nesse canal, esse canal aqui, ó, lateralizando, eu estou acompanhando aqui o seguinte, se o Ethereum romper, em relação ao Bitcoin, romper esse canal para cima, nessa região aqui do 0.04, mais ou menos, aqui, ó, Bitcoin, tá? Então, deixa eu só mudar aqui, botar um pouco para cima para você poder ver. Então, o Ethereum em relação ao Bitcoin rompendo esse canal aqui para cima, na região do 0.04, aqui, Bitcoin, confirmando aqui nessa região, pessoal. Aqui a gente teria os seguintes alvos para o Bitcoin aqui no curto prazo, ó. Para o Ethereum, desculpa. Atingir essa região aqui do 0.05, tá? Que seria 5% do valor do Bitcoin. Depois aqui, esse outro alvo aqui no 0.08, né? Que seria 8% do valor do Bitcoin. Então, seria aqui 1.900 dólares, depois 2.800 dólares aqui no gráfico do Ethereum em relação ao Bitcoin. Então, isso aqui que eu estou acompanhando, nesses gráficos, tá? São os alvos que eu tenho para o Ethereum. Eu estou extremamente bullish com o Ethereum, tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para você, tá bom? Mas, obviamente, vai depender também do Bitcoin, pessoal. Esse é o ponto que eu queria comentar. E também não esqueça de assistir o vídeo que eu fiz de ontem, do alerta. Vou deixar o link aqui em cima. Assista o vídeo de ontem, porque tem um alerta muito importante em relação ao Tether e outros problemas aí que o mercado de criptomoedas pode ter pela frente aqui agora, tá? Então, você tem que atapar aí dos riscos. Porque se o Bitcoin despencar todo esse aqui, todo o cenário aqui do Ethereum, tudo vai ser invalidado, pessoal. Altcoins, vai tudo para o beleléu, tá? Então, essa aqui é a verdade. Tem que tomar muito cuidado, porque ainda mais altcoins é um jogo muito mais riscado. Eu vou comentar um pouquinho mais adiante, tá? Mas a dominância aqui do Bitcoin está aqui, ó, perdendo força. Então, a gente está vendo os altcoins ganhando aqui bastante força nesse momento, principalmente o Ethereum. A maioria do dinheiro aqui, para mim, na minha opinião, está indo para o Ethereum, tá, pessoal? É onde está indo a maior parte aqui do dinheiro do Bitcoin, está partindo para o Ethereum. Mas altcoins também, tem vários altcoins que estão aqui, né, da faixa média ali, por exemplo, que eu vou mostrar para você aqui também na planilha. Essas altcoins também estão ganhando bastante força e são as primeiras que vão receber dinheiro do mercado de criptomoedas, tá bom? Na minha opinião. Bom, só um outro ponto que eu queria comentar aqui do Bitcoin que eu ia esquecendo também, que eu acho que é importante comentar para vocês, tá? Nessa análise do Bitcoin. Voltando aqui para o gráfico de... Botar o gráfico... Pode ser o gráfico aqui, semanal mesmo. Botar aqui só o gráfico para você dar o logaritmo, ter uma noção, tá? Para entender para onde o Bitcoin pode ir aqui agora. Antes de puxar a curva de crescimento logaritmo do Bitcoin, esse é outro ponto que eu queria mostrar para vocês rapidamente aqui, ó. Essa curva aqui mostra os níveis que o Bitcoin tem atingido ao longo da história, né? Agora aqui a gente está atingindo esse valor médio, né, dessa curva, tá? Então aqui esse é o ponto que o Bitcoin está nesse momento, tá? Então na região aqui de 50% dessa curva aqui, né? Que o Bitcoin teve uma rejeição lá em 2019. E aqui, pessoal, vamos olhar a história do Bitcoin aqui, ó. O Bitcoin quando atinge essa região aqui, ele pode ter uma correção muito forte, por isso eu comentei para vocês ficarem alertas, tá? Aqui, por exemplo, em 2017, a gente teve essa correção extremamente forte que aconteceu aqui no Bitcoin quando atingiu esse nível, né? Mas aqui também, ó, depois que ele consegue confirmar esse nível aqui, ele pode subir muito forte. Aqui também em 2000 e mais para trás, aqui também, ó, a gente pode ver o Bitcoin rompeu essa linha média aqui. Ele buscou até esse topo na região aqui, se não me engano, esse nível, é a região dos 61% dessa curva aqui, tá? 61.8 dessa curva. E ele buscou lá em cima, depois caiu para ser a região mais de baixo, tá? O que é importante é que vocês entenderem que essa região que o Bitcoin está é uma região também que exige bastante cautela. Aconselho você a botar no seu gráfico também essas curvas de crescimento logaritmo para você ter um pouquinho da história do Bitcoin, tá? Porque pode fazer diferença aqui para os seus funcionários de investimento aqui agora no curto prazo também, tá? Tem o risco do Bitcoin, tem uma correção, isso aqui pode acontecer a qualquer momento, tá? Mas também um ponto importante de você lembrar aqui, olhar sempre o mercado, eu comentei também sobre os mercados, de você ficar atento aos mercados aí também, né? A gente pode ver aqui que na SP500, aqui no Mini Futuros aqui da SP500, a gente teve um pump aqui, um pump aqui bem forte hoje, né? Então, aqui a gente pode ver que isso aqui subiu bastante, isso aqui levou também o mercado de criptomoedas a subir hoje, tá? Em geral aqui, muito dinheiro, principalmente para o Ethereum aqui, começou a bombar bastante. Então, isso, se o mercado de ações e que o mercado financeiro conseguir ter uma evolução bacana aqui agora, isso aqui vai também levar, vai ser uma notícia boa para o mercado de criptomoedas, né? Então, o mercado de criptomoedas vai seguir também, tá? Então, tem uma correlação desses dois mercados. Isso aqui eu quero deixar claro para você, tá bom? Então, pessoal, vamos entrar aqui agora... Ah, um outro ponto que eu esqueci de comentar no vídeo aqui, por que o Ethereum está subindo muito, pessoal? Eu ia mostrar para vocês aqui, eu quase esqueci, ó. Por que o Ethereum está tendo uma evolução do preço aqui muito boa aqui agora no curto prazo? Um gráfico que eu queria mostrar para vocês também aqui é da CryptoQuant, ó. Para vocês terem uma noção, ó. Esse gráfico aqui mostra, ó. Vou até mudar a minha câmera aqui de posição. Esse gráfico aqui mostra a quantidade de Ethereum que tem nas corretoras, ó. E como você pode ver aqui, tá? A gente está tendo aqui um decréscimo de oferta de Ethereum nas corretoras. Então, quanto menos oferta a gente tem, tá? Mais... A gente tem demanda aumentando, oferta diminuindo, isso aqui leva o preço do Ethereum a subir. E foi exatamente o que aconteceu com o Bitcoin aqui agora em dezembro, né? Aqui mais ou menos nessa época aqui, a partir de outubro. A gente teve aqui a quantidade, né, de Bitcoin caindo, 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 caindo. A oferta foi diminuindo, o preço foi aumentando aqui consideravelmente, porque tem mais demanda, menos oferta, o preço aumenta muito, tá? Então isso aqui, eu aconselho você a olhar esses gráficos aqui. Essa ferramenta do CryptoQuant, ela é gratuita, tá? Ela não é paga. Você pode criar uma conta. Eu vou deixar o link aqui abaixo também na descrição. Crie uma conta na CryptoQuant, analise esses gráficos aqui que você pode ter uma noção, né? Ter uma ideia aqui da oferta e demanda, isso pode fazer muita diferença também na sua análise aí, tá bom? Então, vamos olhar aqui agora Outcoins, pessoal. Vamos numa olhadinha das Outcoins e eu vou comentar alguns pontos pra você, tá? Seguinte, o que eu montei aqui agora, tá? Eu botei aqui a lista de Outcoins, tá? Que lista é essa aqui que eu tô montando, pessoal? Só pra explicar pra vocês, tá? Essa lista aqui, antes de mais nada, eu vou dar um aviso pra todo mundo aqui porque é um aviso muito importante. Pessoal, Outcoins é muito arriscado, tá? O que eu tô mostrando pra vocês aqui é uma análise que eu fiz. Isso aqui não é recomendação de investimento. Eu não posso recomendar investimento pra ninguém, tá? Eu não sou, eu não tenho, não tenho, assim, a carteiraço pra dizer que, ó, eu posso recomendar investimentos, eu não posso fazer isso, tá? É ilegal se eu fizer isso aqui pra dizer pra vocês, você compra isso aqui. Então, isso aqui que eu tô analisando, pra mim, é o que eu vou fazer com o meu dinheiro, tá? Por minha conta e risco. E vocês analisem, vocês peguem aqui, por exemplo, esses projetos aqui e façam análise de vocês e vistam da forma que vocês acharem melhor, tá bom? Então, por isso, eu não vou falar aqui diretamente qual projeto que eu vou investir. Eu tô marcando aqui a minha avaliação sobre os projetos, tá? Botando aqui esse projeto é excelente, bom, tá? Isso baseado aqui também na capitalização de mercado, outros fatores, tá? Então, eu vou deixar aqui essa lista pra vocês de projetos que eu avaliei, tá? E pra mim parece que vão ter um resultado bacana aqui nessa corrida dos todos aqui nesse boom aqui das altcoins, beleza? Se você quiser acessar essa lista, não se esqueça aqui de entrar no grupo do Telegram, pessoal. Esse grupo aqui, ó, tá incrível, pessoal, tá? Realmente incrível o grupo do Telegram. Eu aconselho que você entrar. Tem mais aqui, ó, tem cerca de 3.400 pessoas no grupo nesse momento. Se você quiser ter acesso essa lista, também tem o grupo do Discord que também você pode dar uma olhada, tá? Se você quiser acessar essa lista aqui, você vai no grupo, digita altcoins no grupo e a secretária virtual lá, a Rose, vai responder pra você, beleza? Então, pessoal, só esse aviso dado, tá? Isso aqui é investimento pela conta de risco de vocês. Eu não sou responsável pelo dinheiro de ninguém. Você toma as suas próprias ações. Você é responsável pelas suas ações, tá bom? Então, voltando aqui pra essa tela. Aqui é o seguinte, pessoal. Vou só limpar um pouquinho a tela pra não atrapalhar vocês aqui. O que eu fiz? Isso aqui é a capitalização de mercado, essa coluna J, tá? Então, quanto mais capitalização de mercado o projeto tem, mais difícil o preço se mover, tá bom? Então, quanto menos capitalização de mercado, mais fácil o preço se mover. Por exemplo, Plasma Finance, que é um projeto que eu considero ok. Então, inclusive, é um projeto que eu tô também investindo, tá? Ele tem uma capitalização de mercado muito pequena, tá bom? E no projeto desse aqui como mover, pra poder mover o preço, isso aqui precisa de alguns milhões. Por exemplo, se entrar aqui, ó, 13 milhões nesse mercado, esse projeto vai dobrar de preço, entendeu? Então, com qualquer entrada de dinheiro na capitalização de mercado, esse projeto aqui, quanto menor a capitalização, mais fácil o preço se movimentar. Quanto maior a capitalização, por isso que eu fiz aqui, ó, verdinho pra baixo, né? Mais fácil o preço se mover. Aqui é mais difícil o preço se mover nessa região aqui, nessa região amarela, tá bom? Então, eu tô olhando essa coluna aqui, J, tá? Aqui na planilha. Então, só que, obviamente, tem uma questão. Quanto menor a capitalização, maior o risco, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, todas aqui, classe... De classe C pra baixo, ó, isso aqui é a classe C, a classe D é o que tem mais risco, tá? Então, o que eu fiz aqui? Classe A, classe B, classe C. Isso aqui por capitalização de mercado, tá? Então, eu defini essas capitalizações aqui, tá aqui nessa aba, nessa coluna aqui, capital e portfólio. Aqui, eu botei, ó, acima de 1 bilhão, até... De 1 bilhão a 100 milhões, de 100 milhões até 50 milhões e menos 50 milhões, tá? Então, isso aqui são as classificações de altcoins que eu botei por capitalização de mercado, tá bom? Então, o que eu fiz aqui, tá? Eu defini um portfólio, de portfólio por classes de altcoins, tá? Então, minha recomendação é sempre você ter Bitcoin e Ethereum, tá? Independente do... Independente aqui do... 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 que você for montar, tá bom? Ter um pouco de Bitcoin e Ethereum, porque são dois projetos muito importantes, com certeza vão fazer a diferença aí. E depois você vai dividir parte do seu dinheiro em... Nessas altcoins aqui, tá? Em classe A, classe B, classe C e classe D. Tá? Isso que eu tô fazendo aqui pra mim, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Você escolhe um estilo de risco que você quer tomar. Então, essa que é a ideia, tá? Você vai escolher, por exemplo, qual que é o meu perfil? Meu perfil aqui é um perfil mais conservador. Então, eu vou escolher, por exemplo, vou deixar meu dinheiro mais em Bitcoin, mais em Ethereum. Daí, vou botar aqui um pouco, né? Que no caso total aqui, fecha 20% em altcoins, tá? Você não bota mais de 20% em altcoins, tá bom? Ah, meu perfil aqui é de médio risco. Então, eu vou botar aqui 40% de Bitcoin, 30% de Ethereum. O Ethereum também é um projeto que eu considero que... É... É conservador, tá? O Ethereum, pra mim, vai subir de preço. Eu acho que o risco com o Ethereum, ele é muito baixo, tá bom? E aqui depois, você teria em torno aqui também de 30% em altcoins, tá? De classe A, classe D. E alto risco, pessoal, é botar pouco dinheiro em Bitcoin e Ethereum e você botar mais dinheiro aqui nessas altcoins. Aqui chega de 80%, você pode botar aí nessas altcoins, tá? É alto risco, mais maior retorno, tá? Esse aqui, esse portfólio aqui, o de alto risco, quanto mais você arriscar, mais o retorno você vai ter, tá bom? Aqui no conservador, você vai ter um risco menor, mas também você não vai ter um retorno tão bom, tá? Então, eu vou optar por um perfil aqui, com esse perfil de médio risco, tá? Eu vou tirar do meu portfólio aqui que tá em trade, né? Que eu tô fazendo trades, eu vou tirar a parte aqui de Bitcoin, tá? E vou colocar aqui em Ethereum e também em altcoins. Então, isso que eu tô fazendo nesse momento aqui agora, tá? Tô avaliando as altcoins aqui, tô botando, dividindo esse perfil e vou dividir mais ou menos dessa forma aqui, ó. Classe A, 10%, classe B, 10%, classe C, 5% e classe D, 5%, tá? Mais ou menos que eu fazer isso aqui, tá? Isso aqui pode alterar, você pode fazer como você achar melhor, tá bom? Depende do seu perfil de risco e daí cada pessoa, né, tem um perfil diferente, tá? Então, aqui são as altcoins que eu tô aqui olhando, tá, pessoal? Que eu tô querendo investir. Então, eu tô colocando minha avaliação aqui do lado, tá? Você avalia, você passa a sua avaliação. O que eu acho que todo mundo tem que tomar cuidado aqui, ó, nesse momento, são as altcoins, na minha opinião, altcoins de privacidade, né? Privacy coins. Por quê, pessoal? Essas privacy coins aqui como Monero, tá? É um projeto bacana, Monero é um projeto bacana, eu tenho em Monero, tá? Mas eu não vou investir muito pesado agora em Monero. Dash também, tá? Dash, todas aqui que estão privacy coins, ó, são projetos, na minha opinião, que podem ser um pouco arriscados, tá? Nesse momento. Então, eu acho que não seria legal aqui entrar, porque eu acho que o dinheiro institucional não vai muito para essas criptomoedas, tá? Se alguém tiver uma opinião contrária, por favor, deixe no comentário aqui do vídeo para eu poder entender mais um pouquinho a sua ideia. Então, Zcash, Dash, todas essas moedas aqui, Monero, tá? São moedas que eu acredito que empresas não vão comprar esses projetos aqui porque é um pouco de complicado para elas de fazer, ter transparência com seus investidores, tá? Então, essa aqui é a questão, tá bom? Então, obviamente, esses preços aqui, essas moedas vão subir, tá? Mas como vocês podem notar aqui, ó, essa coluna aqui, a I, é a coluna que mostra quanto que falta para subir até a alta histórica, né? Então, essas moedas aqui faltam muito mais, ó. Então, a gente pode ver que tem pouco interesse de pessoas aqui comprando essas moedas porque eles sabem, né, que essas moedas aqui vão ter um pouco, não vão subir tanto de preço, na minha opinião, que agora no curto, médio prazo, tá? Mas eu posso estar errado, completamente errado, tá? Essa aqui é a minha visão, como eu estou enxergando aqui agora, esse bull market, tá bom? Então, aqui, eu deixei todas as moedas que eu aconselho que são, assim, que para mim são boas, são bons projetos, eu olhei, tá? Então, aqui, eu botei como excelente vários projetos aqui que eu deixei marcado como excelente. Então, o que você tem que fazer aqui, tá? Se você quiser mais ou menos seguir essa ideia, tá? É tentar aqui ver quais são os projetos que você concorda comigo e você começar a dividir o seu portfólio nesses projetos aqui, da forma que você achar melhor, tá? Basicamente, essa é a ideia que você tem que fazer aqui. Então, todos que eu coloquei excelente, provavelmente, aqui, eu vou estar investindo, tá? São projetos que eu considero bons aqui, tá? Bons e excelentes, eu vou estar botando parte aqui do meu dinheiro, tá? Então, essa que é a ideia que eu estou fazendo aqui, tá bom? Então, estou na dica para vocês o que eu vou fazer com o meu dinheiro aqui. Então, tome cuidado, né, pessoal? Invistam com cautela aqui, revisem o projeto, entendo o que vocês estão investindo, acho que esse é o ponto bem importante. E eu queria falar um pouquinho, então, aqui, do flow de altcoins, tá, pessoal? Para explicar para vocês como funciona esse mercado, porque isso aqui é muito importante para você entender, tá? E você tem que entender como funciona o mercado de criptomoedas, porque realmente pode fazer muita diferença para você aqui agora. Só um pouquinho que o meu mouse parou de funcionar, deixa eu tentar entender o que aconteceu aqui. Ih, deu um problema técnico aqui, pessoal. Só um pouquinho. A bateria aqui do meu mouse acabou de acabar, eu tive que mudar aqui a bateria, pessoal. Então, como é que funciona esse mercado de criptomoedas para você entender um pouquinho mais, tá? O objetivo final de todo mundo, isso que eu quero deixar claro aqui de novo, vou fortalecer esse vídeo assim aqui para vocês. o objetivo final de todo mundo é acumular Bitcoin, tá? Não importa qual o seu projeto, você pode amar o projeto, você não pode adorar um projeto só, ah, eu gosto desse projeto aqui. Tem inúmeras pessoas que chegam para mim, André, olha esse projeto aqui, é o que eu mais gosto, enfim, estou investindo meu dinheiro aqui e tal. Pessoal, não se apegue a um projeto, diversifique o seu portfólio e assim você vai ter mais sucesso. É muito arriscado você botar todo o seu dinheiro num projeto, tá? Isso aqui é um erro muito comum. Diversifique o quanto mais você puder diversificar, menos você vai ter problema, tá? Se uma altcoin, por exemplo, cair de preço, outra subir, vai balancear, então você vai ter um risco muito menor, tá bom? Então, esse é um ponto muito importante que eu ia deixar claro para todo mundo, tá? Então, vamos entrar aqui agora em relação a essa, o fluxo de altcoins aqui, pessoal. Como é que funciona, tá? Eu comentei um pouquinho no vídeo de ontem, vou dar um zoom aqui para você, para você tentar entender aqui se você conseguiu dar um zoom, fazer um pouco de ver aqui, tá difícil. Hoje aqui, pessoal, deixa eu até fazer um pausar de novo aqui. Tendo vários problemas técnicos aí hoje, pessoal. Então, aqui, ó, enfim, não consegui dar o zoom como eu queria, mas vou mostrar para vocês como funciona aqui, tá? Então, o que eu imagino vai acontecer aqui nessa próxima temporada, tá? As altcoins, para a minha opinião, vão começar aqui realmente a ter um boom, tá? Muito forte, extremamente forte, como a gente viu lá em 2018. Assim que o Ethereum, tá? Começar, o pessoal comentar, não, o Ethereum vai realmente superar o Bitcoin em termos de market cap, o Ethereum vai começar a subir muito de preço, tá? E esse que é o ponto que eu queria você pensar na atenção. O Ethereum, primeiro, vai começar a subir o preço do Ethereum muito forte, depois esse dinheiro vai começar do Ethereum se distribuir para as outras altcoins, tá? Que tem essas altcoins aqui que seriam altcoins nessa região aqui do, altcoins de classe aqui A e B, tá? Então, a minha, é o que eu estou imaginando isso acontecer, entrar aqui o dinheiro do Ethereum para, do Ethereum em geral, do mercado de criptomoedas entrar para a classe A e classe B, tá? E depois, aqui nesse, aqui no seu altcoin flow, esse dinheiro começar a passar aqui, né? Para outras, outras moedas aqui, tá? Inclusive, a classe lá em C e D, tá? Então, essa aqui que eu estou imaginando, tá bom? Então, como funciona aqui esse, o fluxo de dinheiro em criptomoedas, pessoal? É exatamente isso aqui, ó. O Bitcoin passa para large caps, isso aqui inclui também o Ethereum, tá? Depois mid caps, low caps e o dinheiro volta para o Bitcoin. O que é importante aqui no final, tá? desse ciclo? É você não estar segurando altcoins, esse que é o ponto principal, tá? Deixa eu mudar aqui um pouco a minha tela de novo que está atrapalhando vocês. O importante de vocês aqui é não segurarem altcoins no final desse ciclo, porque quem ficar por último, pessoal, vai ficar chorando, vai chupar o dedo, tá? Então, porque todo mundo quer acumular Bitcoin, tá? As altcoins com certeza vão seguir o mesmo caminho que aconteceu lá em 2018, vão dar um super boom. depois todo esse dinheiro vai migrar para o Bitcoin e a minha sugestão é você tentar ver o melhor momento aqui que você realmente fez um lucro bom com altcoins, tá? Passa esse dinheiro, deixa de forma segura em Bitcoin ou Ethereum, tá? Minha recomendação é até colocar em Bitcoin porque é mais seguro que o Ethereum. Então, essa é a minha opinião, tá bom? E também, se você quiser, se você conseguir também prever isso aí, seria interessante ver qual que é o topo do Bitcoin lá, né? E tentar até, inclusive, vender um pouco de Bitcoin esperando uma correção, porque a correção do Bitcoin, o Bitcoin atingido, por exemplo, 100 mil dólares, vai vir uma correção, com certeza, e o Bitcoin vai buscar níveis anteriores na região dos 30 mil, 20 mil, isso pode acontecer, o mercado funciona assim, tá? São triângulos, então sobe, desce, sobe, desce, assim que funciona, tá bom? Então, é assim que eu estou querendo surfar esse mercado, eu posso entrar em mais detalhes em outros vídeos, tá? E eu conselho você aqui para mim, altcoins que eu estou postando mais, pessoal, eu vou postar mais altcoins aqui, são altcoins nessa parte de DeFi, tá? Aqui está em rosa, porque eu acredito que o Ethereum, a solução que o Ethereum vai trazer para o mercado é realmente descentralizar as finanças, tá? Trazer, realmente, tirar o poder dos bancos ali, né? E você poder fazer tudo que um banco faz, mas fazer de forma descentralizada, né? Usando protocolos que rodam no Ethereum, tá? Então, para mim, eu acredito que DeFi vai ser que todas essas moedas DeFi aqui vão ter um potencial muito grande em breve, tá? Isso que eu estou imaginando. Então, essas aqui eu estou postando um pouco mais e tu vou postar um pouco menos em moedas que vão competir com o Ethereum, como o Cardano, enfim, não vou postar tanto porque eu acho que elas têm potencial de subir, com certeza, mas, na minha opinião, na minha opinião aqui, essas moedas que vão competir com o Ethereum, tá? Elas não vão ter o potencial que outras moedas que vão ajudar o Ethereum, elas vão ter, tá? Realmente, essas moedas como Synthetix, tem a Polkadot, Polkadot vai fazer, com certeza, vai subir muito de preço, é um projeto que é muito bom. Então, pessoal, eu vou ficar disponível no grupo Telegram, tá? Pretendo fazer uma live no grupo Telegram, então entre no grupo Telegram para você ficar por dentro acontecendo. Eu vou deixar essa planilha lá, o link para todo mundo, só você entrar e digitar Altcoins, tá? No grupo Telegram. Eu espero que ficou claro aqui para vocês, pessoal. Tem várias informações da planilha que eu estou colocando para todo mundo aqui, tá? Então entre. Aqui tem a questão do Polkadot DeFi, tá? como é que funcionam as moedas que estão aqui, os projetos que estão em torno do Polkadot. Então, desculpa pelo vídeo grande de novo hoje, tá, pessoal? Vou tentar fazer os vídeos mais curtos para vocês, mas tem muita informação para passar, então eu tento colocar tudo num vídeo só. E eu vou ficar disponível no grupo, vou ver se faço uma live com vocês amanhã e, de repente, no grupo conversar com vocês, tirar as dúvidas que vocês têm, tá? Então entre no grupo Telegram e a gente vai se ver aí, então, muito em breve. E espero que vocês estejam gostando com o conteúdo. Não se esqueça de deixar o seu like aí, tá? Para apoiar o canal. Um beijo para todo mundo muito em breve. Um abraço.